E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um tutorial básico para vocês de como está otimizando a memória RAM do seu pareio, trazendo assim, deixando ele um pouco mais leve, dando um pouquinho mais de velocidade para o seu pareio. Mas o que é memória RAM? Memória RAM pessoal, é uma sigla da palavra Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ou seja, ela é responsável pessoal, para ler qualquer tipo de arquivo no seu pareio, não importa onde ele esteja, não importa a localização, desde que ele esteja no chip de memória no seu pareio, a memória RAM, ela é responsável pela leitura desse arquivo, tá? Ela é responsável também pela lei, por permitir rodar os aplicativos que às vezes nós abrimos e deixando, e deixamos ele rodando em segundo plano, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o tutorial. Pessoal, primeiramente, como de costume, quem não tem hábitos de instalar aplicativos fora da Play Store, vem aqui comigo em configurações, segurança, e fontes desconhecidas. Habilite essa opção, pessoal, se estiver desabilitado, e assim poderá estar instalando aplicativos fora da Play Store, beleza? E ainda mais, agora voltando aqui, vem comigo aqui, pessoal, para quem não tem o curso, para quem não tem esse programador aqui, habilitado, vem aqui comigo em sobre o telefone, número da versão, clica em 7 vezes, ó, para mim, eu já sou um desenvolvedor, para quem não tem esse hábito, basta tocar apenas 7 vezes, e vai aparecer uma contagem regressiva, e logo você já estará sendo um desenvolvedor, tá ok? Volta e aperta aqui, ó, vai estar habilitado essa parte aqui, ó, programador, clica nele, vem aqui comigo, olha só, pessoal, aqui, escala, animação em escala, escala de transição, e escala de duração da animação, tá? Normalmente, pessoal, no seu pareio, vai estar 1, ou alguns, desabilita, eu aconselho a colocar em todos eles 5, tá bom? Ó, habilitem todos eles, a 5, tá ótimo, vem mais aqui também, forçar o uso da GPU para desenho em 2D, habilite também essa opção, tá bom, pessoal? E no demais aqui é só isso, no pareio é só isso, vamos usar o aplicativo? O aplicativo, pessoal, um deles é esse aqui, Assistante for Android. Olha só, pessoal, monitoramento, processo e ferramentas, não precisa mexer em nada aqui, vem apenas nesses 3 pontinhos aqui, clica nele e definições, certo? Pessoal, aqui em cima, definições do tema, tá? Aqui você pode definir entre azul e cinzento, tá ótimo. Aqui, início automático, marca ele, se tiver desmarcado, arranque silencioso, não tem necessidade. Mostrar ícone de notificação, vai do gosto de cada um, tá bom, pessoal? Olha só lá em cima, tá? Vai do gosto de cada um. Mostrar tempo de arranque, não é necessário. Mostrar notificação de widget, marca. Mostrar notificação a PP2SD, só se você tiver o aplicativo, tá bom? Porque aí vai mostrar os aplicativos que podem ser transferidos para o cartão de memória, assim que é instalado. Beleza? Arranque automático, marca ele. Frequência de arranque automático, põe aqui em uma hora. Ou para quem usa muito, parei, pessoal, com jogos, pode pôr aí 30 minutos, beleza? Notificação de arranque automático, marca. Limpeza automática da cachê, marca. Frequência da limpeza automática da cachê, põe em seis horas. Notificação de limpeza automática, marca. Mostrar o widget, deixa marcado. Mostrar serviço e mostrar lançador, deixa marcado. Beleza? Aqui, pessoal, é apenas isso. Vamos ao outro aplicativo, ao segundo aplicativo. O outro aplicativo é esse aqui, pessoal. Otimizador de memória full. Pessoal, um pequeno detalhe aqui. Ambos estão na versão Pro, beleza? E mais uma coisa, pessoal. Parceiro do King, já deixa um like aí, tá bom? Aquele like maroto. E também ativa aí o sininho. Se inscreva no meu canal, tá bom, pessoal? E assim, com o sininho ativado, estarão recebendo notificações de novos vídeos. Tá ok? Vamos lá. Pessoal, aqui a interface dele, tá bom? Otimização rápida. Clique aqui nesses três pontinhos logo acima. E configurações. Vamos lá. Mostra o ícone de notificação. Marca ele. Frequência de atualização do ícone. Olha só. A cada 15 minutos, tá bom, pessoal? Consome o mínimo de veria. Deixa marcado. A cor da notificação, claro e escuro, tá bom? Vai do gosto de cada um. Olha só como ele fica. O meu é escuro. Habilita auto-otimização. Deixa marcado. Otimização a cada 30 minutos, tá bom? A partir da memória, para poder estar fazendo a otimização, marca aí 65%, tá bom? Auto-otimização, quando a memória estiver acima de 65%. Auto-otimização em tela apagada, deixa marcado. Lista de permissões, não precisa mexer. Gerenciador do nível de otimização, level 3, tá bom, pessoal? Normalmente o seu vai estar no 2, marca aí o 3. Coletando o lixo do sistema, enquanto faço a otimização, deixa marcado. Tá bom, pessoal? Apenas isso. Tá ótimo, meus queridos? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando, mais uma vez, ambos os APKs estão na sua versão Pro. Não tem necessidade de estar baixando na Play Store. Está pagando R$11,00 e pouquinho pelo otimizador de memória Full. E nem os R$3,00 e pouquinho pelo Android Assistante. Beleza? Todos de graça para vocês. Usufruí-la da melhor forma possível. Cada um do seu aparelho. Beleza? Mais uma vez, dê like. Se você gostou, se não gostou. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho para estar recebendo as notificações. Fiquem todos com Deus e tchau. Tchau.